Luz Viana, o som dos baridões Arrume suas coisas que estão aqui A partir de hoje sua vida vou voltar Eu tomei coragem e vou te assumir Nunca mais vou te chamar de vagabunda Francisco C10 Amar alguém só por duas horas Agora você tem carro A minha mãe você vai chamar de soja A rapariga agora é meu amor 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 Arrume suas coisas que estão aqui A partir de hoje sua vida vou voltar Eu tomei coragem e vou te assumir Nunca mais vou te chamar de vagabunda Você tá acostumado Amar alguém só por duas horas Agora você tem carro E a minha mãe você vai chamar de soja O, 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 o. A CIDADE NO BRASIL Francisco C.D. 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 Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida, balada, seu fim do rolê Tu brota aqui, tu tá sagrado, toda focoz e a gente vai De novo um love que tu é fã É gostosinho, safadinha, a gente vai até de manhã E tu pedindo, bote, eu bote, eu bote, até de manhã Um love gostosinho, safadinha, a gente vai até de manhã E tu pedindo, bote, eu bote, até de manhã Francisco C10 Carlos Viana, o som dos paredores Amor, por que tu não? Atende o celular Tem dó, tô no barão Amor, vamos voltar Com você eu tô largando as pernoitadas Bloque das bandidas, nas frentinhas, nos caras Com você eu tô largando as pernoitadas Volta, bebê, que eu vou adotar Cê é puto, cê é puto Francisco C10 Cê é puto, cê é puto Já vou matar porque teu lado é escudo Brincarão vai te pegar Brincarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje o bicho vai pegar Falcão vai te pegar Falcão vai te pegar Arruma tua cama que hoje o bicho vai pegar Amor, por que tu não? Atende o celular Tem dó, tô no barão Amor, vamos voltar Com você eu tô largando as pernoitadas Bloque das bandidas, nas frentinhas, nos caras Com você eu tô largando as pernoitadas Volta, bebê, que eu vou adotar Cê é puto, cê é puto Só vou matar porque teu lado é escudo Cê é puto, cê é puto Só vou matar porque teu lado é escudo O barão vai te pegar Arruma tua cama que hoje o bicho vai pegar O barão vai te pegar Arruma tua cama que hoje o bicho vai pegar O falcão vai te pegar O falcão vai te pegar Arruma tua cama que hoje o bicho vai pegar Francisco Cedes Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Francisco C.T.S. Francisco C.T.S. Senta em mim que eu boto de frente, batu de lado, fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, batu de lado, fica em mim. Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração, mas calma a vida, não chora. Eu sei que o teu ex foi o maior vacinão, mas calma a vida, eu tenho a solução. E vem de você, fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, batu de lado, fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, batu de lado, fica em mim. Francisco C.T.S. Francisco C.T.S. Francisco C.T.S. Francisco C.T.S. Francisco C.T.S. Carlos C.T.S. Francisco C.T.S. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma